É tempo de buscar a Deus e dizer não há mal É tempo de se urnar e viver sobrenatural É tempo de tocar o céu e voltar a oração É tempo de influenciar Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual braça Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito ver a arcoada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me disse assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo O céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus e dizer não há mal É tempo de se humilhar e viver sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus sempre é sem te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo O céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus e dizer não há mal É tempo de se humilhar e viver sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus sempre é sem te usar Deus está contando Deus está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te exaltar Te exaltar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Te exaltar